E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, troco pra vocês hoje notícias sobre o Ark, tá galera? O Ark Survival que tá vindo aí pro Android, já saiu pra iOS aí, uma beta fechada, tá? Eu tô aqui no site oficial, no canal oficial do jogo, tá? Não repara o vídeo que tá meio zoado, que eu tive que gravar, fazer uma ediçãozinha aí, então perde a qualidade. E eu tô trazendo pra vocês aí, aquele camarada ali, ele fica testando o jogo, tá? Ele parece com uma menina ou uma mulher também, tá? Então vamos ver aí, ó, tem umas skins diferentes aí, ó galera, ó. Olha como o jogo tá top, tá? Vamos vendo aí detalhadamente, vai deixando no comentário o que vocês acham. Tá muito próximo de chegar pro Android, tá galera? Eles tão testando bastante e o jogo tá na sua reta final, tá galera? Olha aquilo ali embaixo ali, a cara de palhaço, topzera, a mulher vestida de, ó lá, cara de palhaço, malandro. Aí, palhaço é medonho esse daí, tá galera? Eu não tô gravando com o Facecam pra não ficar muito bagunçado o vídeo, tá galera? Já que tem um camarada lá no fundo com a Facecam dele, tá galera? Aí na primeira pessoa, vamos dar uma olhada aí o que que ele tá em mente aí, ó galera, ó. A base boladona, galera, a base boladona, já tem um bichinho, eu esqueci o nome daquele bicho ali, tá galera? Já tá no cativeirozinho ali, ó. Presinho, presinho, ele tem que ajeitar ali, tem que botar um espaço maior pro bichinho, né? Tem que dar uma moral, tá? Olha, o gráfico tá muito top, tá galera? O gráfico tá muito bolado. Com o tempo vai melhorar mais ainda, tá? Botão de coraçãozinho ali, não sei pra que que isso daí, parece que é pra domar, né? Uma parada desse tipo, ali embaixo tem um inventário, tem as picaretas, machado. Então, várias paradinhas ali, tá galera? Repara ali que ele tá no iPhone, ali no iPad ali, se eu não me engano, tá? Olha isso daí, ele tá testando o jogo várias vezes ali. São vários vídeos em um, tá? Que eu peguei no canal, vou deixar o link do canal deles aí na descrição. Se vocês quiserem acompanhar, vai ser massa demais, tá galera? Deixa o like aí no vídeo de vocês, deixa o like aí no vídeo, galera. Compartilha com o amigo de vocês, porque tá chegando. Quando chegar pro Android, aí o jogo arrebenta. Esse que é o grande detalhe. A galera chega pro iOS primeiro, porque iOS são poucos aparelhos e Android é um mundo de aparelhos, né, cara? Tem Motorola, Samsung e tem muitos, tem muitos. Olha isso aí, galera. Tem até o Xing Ling lá, que é Android. Tem umas mensagens ali em inglês que eu não... Não dá pra ler, né, galera? E parece que o bagulho bugou ali, né, galera? Ó, parece que a parada bugou. Vamos ver aqui se foi do vídeo. Não, é de lá, é de lá. Parece que bugou, né, galera? Não acredito que ele fez aquilo de propósito, entendeu? É... Beleza, completou 100% ali, uma parada ali. Vamos vendo aí, vamos analisando ali. Tá em primeira pessoa. Eu, particularmente, gosto do jogo em primeira pessoa, em terceira pessoa. Deixa no comentário que vocês preferem, tá? Inventaram ali, passando rápido. Chocou... Ah, tava chocando o ovo, galera. Então, eles tavam acasalando ali. Hehe, pra chocar o ovo. Essa daí é blindada, essa base, hein, galera? Vamos ver, será que dá pra ele entrar ali? Se ele vai entrar. Vai entrar. Olha isso, galera. Olha isso, uma máquina diferente ali. Será que é uma máquina pra ele colocar pra chocar os ovos, galera? Vamos ver, vamos observar bem ali, ó. Tem uns caixotes ali em cima, tá vendo? Vamos ver que máquina é essa daí, tá? Tem o ovo ali, ó. Vamos ver ali. Vai jogar combustível, tá? Jogou gasolina pra lá. Tem dois ovos. Tem uma paradinha ali no meio ali, ó. Jogou aí, começou. Hum... Parada top, hein, galera? Tem 99 o ovo, vamos ver. Ali embaixo, pra ser transferual. Deve ser pra transferir o ovo. Vamos ver, tá? Isso daí tem vídeos de quatro dias atrás, beleza? Quatro dias atrás, vamos ver. Olha aí, o ovo tá no chão. Caiu o ovo no chão? E não quebrou, galera? Vamos ver se o ovo fica aí no chão mesmo. Deve colocar aí em algum lugar, né? Senão vai ficar zoado aí no chão. Esperar um pouquinho aí pra gente ver. O que que ele tá... O que que ele não para de falar lá, galera? Ele não para de falar. Eu tive que tirar o som dele de fundo porque... Não dá pra entender porcaria nenhuma. Então, eu preferi comentar de fundo, tá, galera? E mostrar a imagem pra vocês aí. O ovo tá caído ali ainda. A máquina acendeu, né? Que ele ligou combustível. E vamos ver, ó. Ah, ali tem um percentualzinho lá, ó. 3.5. Tá caindo. Vamos ver o que que vai acontecer. 8 segundos. Opa. Vamos ver aí. O que que vai acontecer aí com esse ovo aí. Isso aí deve ser um espaço, galera. Pra que se... Ah, moleque. Que bagulho doido. Top da porra, galera. Nasceu uma paradinha ali, mano. Nasceu um pintinho ali, evoluído. Eu esqueci. O Dodô. Isso mesmo. Dodô. Dodô Júnior. Ah, ele coloca o nome, galera. Colocou Dani ali, ó. Que massa, cara. Aí. Então, provavelmente aqui dentro vai ser um espaço pra você jogar os ovos. E com aquela máquina ali aquecer os ovos pra poder chocar legal, tá, galera? Então, agora passou pro mapa ali. Um espaço da floresta, né, galera? Porque nós parece que tomamos numa ilha. Vamos ver aí. Ó, iPhone X. Tá no iPhone X ali embaixo ali. Agora ele tá no iPhone X. Ele tava no iPad. Agora vamos ver aí. Como é que, ó. Fica verde quando você chega perto do dinossauro. O dinossauro fica sublinhado verde. Eu não curti muito essa parada aí, não. Verde, não. Podia ser uma cor mais... De boa. Porque eu acho que perde um pouco da qualidade, né, da... Do gráfico do jogo. Quando ele chega perto do dinossauro ali. Um bagulho verdão. Beleza. Mas o jogo sabe. Os caras são conhecedores. Sabe. Top demais, tá? Olha isso, cara. Muito fera. Muito fera mesmo. Que jogo sensacional. Não vejo a hora dele chegar pro Android, galera. Eu quero jogar. Estão falando que vai ser pago, tá? Se alguém tem uma informação, melhor aí. Deixa no comentário, beleza? Porque... Aí a gente tem que ver. Se for pago, muita gente aí não vai conseguir adquirir, tá? Certeza, ó. Nós já temos seis minutos de vídeo aí, né, galera? Top demais, tá, galera? Top demais. Deixa eu clicar aqui, galera. Isso. Passa minha parada ali. Olha isso, cara. Rapaz, ele domou o dinossauro e vai voar. Caraca, que top, galera. Não tá conseguindo voar, não. Tá vendo, ó? Agora foi. Agora vai embora. Será que vai naquela parada lá em cima, galera? Olha isso que... Moleque, que sensacional, cara. Espetacular mesmo. Top demais, cara. Tá muito parecido com o do PC. Tá muito mesmo, cara. Tá muito... Deixa no comentário aí que quando lançar esse jogo aqui, quem vai jogar, galera? Deixa no comentário aí. Quero saber quem realmente vai jogar esse jogo aí, cara. Espetacular, hein? Vamos ver agora. Olha isso de cima, cara. A imagem linda demais. Olha a água, cara. As árvores, conforme você vai baixando, vai aparecendo as pedras. E agora? Desceu ali. Como é que faz? Porra, já planou bolada ali, né? Beleza. Agora tá aí, ó. Outra imagem aí. Ele boladão fortão, mané. Com perucão ali. Vamos ver aí, ó, galera. Captura on pixel XL. Tá? Vamos ver aí, ó. Ele tá testando em vários aparelhos. Repara só, galera. Que agora ele trocou o aparelho. Ele chegou no inventário aí. Vamos ver aí. Vamos dar uma sacada no inventário. Beleza. Transferir ali, ó. Um metalzinho ali. Show. Ele tem uma parada no pulso ali, galera. Porra, me amarra em jogo assim, né, cara? Você tem que construir a base. Porra, craftar as paradas. Porra, fazer as paradas na fogueira pra se alimentar. Top demais, galera. Top demais. Tu joga pra lá. Muito fácil a transferência, tá? Muito fácil. E... Porra, tô curtindo, cara. Tô curtindo e ansioso pra esse jogo vir pra gente, tá? Jogou cinco ovos ali. Vamos ver. Rapaz, tá transferindo um montão de coisa ali, ó. Que isso? Aquilo ali, ó. Vamos ver. Tem umas paradinhas free lá em cima, tá vendo, galera? Free gift. Deve ser uns presentes que você deve ganhar diariamente, tá, galera? Deve ganhar diariamente ali, ó. Acendeu a caldeira ali, o fogo, ó. Dezesseis segundos. Vamos ver o que que vai aparecer pra gente, tá, galera? Tá top demais. Top demais mesmo. Rapaz. Vamos ver ali, ó. Vamos ver. Completou, ó. Completou. Show. Tá com a mochila lá ativada. Olha isso, galera, ó. Conseguiu duas paradinhas ali, ó. Beleza? Duas paradinhas ali. Tem uma paradinha ali, hein, galera? O que é aquilo ali? O Carno. É Carno. Level 13, galera. Level 13. Agora tá a mulher chegando. Cara, essa parte aí é top demais, tá, galera? É muito top mesmo. Vocês vão ver como é top. Esse daí vocês vão ficar bobo, galera. Vão ficar bobo. Olha só. Mulher boladona. Os jogos agora tão botando as mulheres tudo sexy, né, galera? Pra chamar atenção. Tá vendo? Ó, peitudona. Até naquela época é a mulher peituda. Vamos lá, ó. Tá vendo aí, ó. O visor ali. Ela vai pegando inventário nas paradas ali pra poder pintar a base, tá, galera? Olha isso. Ali tem as tintas do lado direito. Vamos ver o que que ela vai fazer ali, ó. Pra pintar as bases ali. Vocês vão ver como vai ser top. Entendeu? Eu já tenho até em mente a cor da minha base, galera. Deixa aí no comentário com a cor da base que vocês vão colocar aí, beleza? Ó, colocou na calça ali uma tinta ali pra dar uma textura maneira. Vamos ver aí, ó. Verde ali. Colocou também na picareta. Entendeu? Olha isso, ó, galera. Picareta lá. Meteu na picareta. Ficou roxa. Topzeira. Tá vendo aí? Meio roxa com azul. Uma parada boladona, tá? Agora vai jogar no pincel ou no jet, tá? Tá vendo aqui embaixo aqui, galera? Vou com o mouse aqui. Aqui embaixo aqui vai tampar um pouquinho. É uma bombinha, tá, galera? É uma bomba de... De pintura. Tipo uma pistola. Uma pistola de pintura, tá, galera? Olha lá. Vamos ver, ó. Jogou em cima do pincel uma cor vermelha. Vai jogar em cima da... Vai jogar na... Olha lá. Colocou a cor azul na pistola, galera. Olha isso aí, ó. Trocou pra pistola. Tá vendo aí, ó? Vai mirar. Cara, muito... Cara, olha isso, cara. Botei em primeira pessoa pra ficar mais irado. Olha lá. Moleque, que jogo foda, malandro. Que jogo foda. Eu quero jogar esse jogo, cara. Olha lá. Vai pintar ali, ó. Ih, moleque, viu? Moleque, vai pintar de vermelho, ó. Show. Vamos ver aqui, ó. Vermelho de novo. Opa, deu um espacinho ali, ó. Vermelho vai pintar ali. Opa, viu? Tem que chegar mais perto, ó. Agora pintou de azul, ficou meio papagaiado, hein? Ficou meio papagaiado aí, mas tá maneiro, galera. Olha isso aí, cara. Olha como ficou sensacional, cara. Sensacional. Beleza, vou deixar o vídeo rolando aí. Cara, galera, deixa no comentário o que vocês acharam dessas imagens, tá? Eu curti demais e tô ansioso demais pra chegar esse jogo. Até agora nós não temos uma data definida, tá? Mas acredito eu que esteja chegando em breve pro Android. E quando chegar pro Android, pode ter certeza que o jogo vai explodir nos celulares aí. E vai ficar em primeiro na Play Store e mais abaixado por muito e muito tempo. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui!